Música 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 Neste momento de silêncio e adoração diante do Santíssimo Sacramento, que conheçamos Tua presença real e viva no Santíssimo Sacramento. Tu estás amigo Jesus e corpo, sangue, alma e divindade. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. E nós nos prostramos já de Ti em humildade e reverência. Senhor, queremos estar mais próximos de Ti, sentir Teu amor profundo e receber Tua graça. Pedimos que nos ajudem a crescer da fé, a esperança e o amor. Que há na Tua pé misericórdia sobre nós. Que doa nossos pecados e transforma nossos corações, para que possamos viver de acordo com Tua vontade. Neste momento de adoração, nós Te oferecemos nossas preocupações, alegrias, tristezas e gratidão. Escuta nossas presas silenciosas e guia-nos em nosso caminho de fé. Senhor, permanece conosco. Abençoa-nos e fortalece-nos. Que a Tua presença na Eucaristia seja uma fonte de graça e consolo em nossa vida. Nós Te adoramos e Te amamos, por Jesus. Amém. 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 Ah, eu amo. Amém. 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 Senhor Jesus Cristo, Este admirado sacramento Nos deixaste o memorial da vossa paixão Daí-nos venerar com tão grande amor O mistério do vosso corpo e do vosso sangue Que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção Vós que viveis e renais como Pai Na unidade do Espírito Santo Amém 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 Bendito seja Deus Bendito seja Deus Bendito seja o Seu nome santo nome Bendito seja o Seu santo nome Bendita seja Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem Bendito seja Jesus Cristo, o verdadeiro Amém Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o Seu sacratíssimo coração Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do Altão. Bendito seja o Espírito Santo Pará. Bendito seja o Espírito Santo Pará. Bendito seja a grande Mãe de Deus, Madre e Santíssima. Bendito seja a sua Santa Imaculada Constituição. Bendito seja a sua gloriosa Ascunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José do Castíssimo Esposo. Bendito seja São José do Castíssimo Esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Amém. Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dá ao povo brasileiro paz e sustentável, prazer de contato. Adorecei com os refeios contínuos de vossa comunidade, o Brasil nos tem espada, a paróquia em que ajudamos a cada um de nós em particular e a todas as pessoas portanto somos obrigados a saudar, porque se recomendaram aos nossos corações. Tente-nos a recorde das palmas dos fieles que adestem-nos com toda a vida. Arda, Senhor, do descanso e da luz verena. Mãe nosso, um descanso de céus, santificado e sede do Vosso. Que é a glória do Vosso viver, seja a glória da Vossa vontade, passe na terra e no fundo do céu. O pão nosso de cada dia nos dá luxo, perdoai as nossas afentas, assim como nós perdoamos a quem nos perfeita. E não nos deixeis para a inflação, para virar-nos do mal. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, seja a glória do Deus. Bendito a sorte, seja a glória do Vosa que se лinha. Glória ao Pai e ao Filiro do Espírito Santo. Glória à Canavera, que se faça a glória da Vooo. Amém. Ó Deus da vida, que se revela na pessoa de Jesus Cristo, consciência do seu Espírito, que nos inove na alegria de servir com amor. Agora e para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor. Amém. 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 Segui, olha. Já, olha. Valdem me a pala, segir Júlia. Elegana e aço ação.